20 milhares, ou 20 autônomos, cabra duas pessoas, as pessoas que não querem ir, eles não vão acompanhar o grupo, eles vão na frente do grupo e voltam antes do grupo. Isso é a explicação. Estamos indo para Petra. E volta para o grupo. Estamos levantando, nós é devagar, o que ele leva pessoas ao ponto para pegar outros. Então só para quem não tem condição de andar, agora, caso que você tenha...